bora torcida ao virrubra e aí amanhã tem aí mais um confronto um confronto bom para essa arrancada que o náutico precisa dar segundo os matemáticos aí o náutico precisa de seis vitórias sequência aí de seis vitórias né todo mundo acha missão impossível isso aquilo aquilo outro mas como eu já venho falando aqui eu ainda acredito não é principalmente nessas duas próxima rodada é o náutico tem que atropelar o brasil de pelotas tem que trazer essa vitória de toda maneira né e em seguida no dia 2 na terça-feira vai pegar o bruxo é outro jogo que o náutico tem que trazer os pontos daí e vai para 51 51 pontos e entra ali no bolo volta para recife e pega o curitiba no sábado no dia 6 é e depois tenho confiança outro jogo que o náutico pode sem dúvida nenhuma ter bons resultados é depois pega o sampaio correia no recife dia 13 né depois um confronto direto com a vai também no recife dois jogos direto no recife né a sequência aí de dois jogos no recife e por último o cruzeiro lá em minas gerais né vamos ver qual é como vai estar na situação do cruzeiro acho que já tá livre de rebaixamento assim como o náutico já tá livre nota agora tá preocupado em somar pontos não é sim vem a classificação maravilha né mas o náutico hoje não tá mais preocupado em somar pontos para não cair o náutico já garantiu o número mágico de 45 pontos né e é impossível a gente acreditar que com 45 pontos tem algum risco ainda os matemáticos coloca 0,001 né para não dizer que é zero porque futebol tem né as surpresas mas acho muito difícil uma surpresa trágica dessa então para mim para mim para Henrique o náutico tá mais fácil de conseguir aí a classificação para seriar né e o pessoal vem ajudando ontem teve um jogão não é um jogão é Goiás e Botafogo empataram não é um resultado não é bom os dois sem dúvida nenhuma que não é bom é o Botafogo tava brigando pela vitória não é para assumir a liderança aí da série B já que o Curitiba vem aí nos nas oscilações né mas empatou ontem com o Goiás né o Goiás ontem entregando o ouro o primeiro gol entregou o ouro para o Botafogo né e o Goiás é outro aí que vem de dois empates seguidos né o Botafogo que vinha de uma vitória voltou a empatar né nas cinco últimas partidas do Botafogo 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 teve uma derrota dois empates e duas vitórias né o Havaí é o que tá aí sobressaindo né com três vitórias um empate uma derrota né depois vem um Goiás com uma duas vitórias uma derrota e dois empates é o CRB para mim aí também deu uma estacionada né nas últimas cinco partidas quatro empates empates uma derrota o Vasco que vinha aí também oscilando aí três vitórias uma derrota e o empate com o Náutico né que foi ruim para o Náutico esse empate sem dúvida nenhuma o Náutico poderia estar aí na frente do Vasco e com chance maior de de brigar pelo acesso só que para mim aí na quem tá à frente de CSA CRB o Náutico tem jogos o Vasco já pega um jogozinho mais cascudo né confronto direto aí com CSA depois confronto direto com Guarani depois um confronto direto e clássico com Botafogo né depois pega o Vitória da Bahia lutando para não cair o Vila Nova né o Remo e termina com Londrina né então no Vasco também não tem uma sequência fácil não né tem clássico e tem confrontos direto e isso é que anima aí a torcida ao Virrubra e me enche de esperança ainda não num bom num bom final de campeonato aí para o Náutico né o CSA tem o mesmo número de pontos do Náutico 45 pontos né o Guarani tem um ponto a mais 46 pontos vem de uma derrota o Vasco da Gama é o que pode também brigar com certeza por esse acesso né o o Vasco tem 47 pontos e a gente já mostrou aí qual é o jogos que o Vasco vai ter né nessa partida de amanhã é eu já tenho aí a volta de Camutanga né queiro ou não queiro é um reforço hoje aí para a zaga do Náutico do xerife cara que sabe fazer gol um cara que tá ajudando muito aí né ajudou aí contra o Goiás tirando o gol quase feito não é fazendo uma belíssima defesa né e eu não acredito nessa história aí de missão impossível não a missão é possível para o Náutico Clube Capibarini então é isso torcida o reforço amanhã do Náutico o time aí tá engrenado né e acredito muito na vitória de amanhã sexta-feira a gente tá por aqui comentando o resultado desse jogo e como é que ficou a tabela do Náutico Clube Capibarini então é isso torcida virrubra curta compartilha deixa teu like canal de fazer um emperradinho aí vamos ajudar vamos ajudar vamos se inscrever vamos dar o like né vamos compartilhar aí no grupo do WhatsApp dos amigos tamo junto até sexta e um abraço